Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Iniciamos mais um programa Palavras de Francisco Eu sou a irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre Jesus, Maria e José Nossa família vossa é E o tema do programa de hoje é A humildade de Cristo nos interpela a uma vida sóbria e cheia de compaixão Quem caminha com o Senhor e se encontra verdadeiramente com Ele quer mudar de vida e não seguir os parâmetros terrenos É o que explica o Papa Vamos escutá-lo O menino Deus traz em seu rosto gravados os traços da bondade, da misericórdia e do amor de Deus Pai Dele brota em todos nós, seus discípulos, como ensina o apóstolo Paulo A vontade de renúncia à impiedade e à riqueza do mundo para vivermos com sobriedade, justiça e piedade Numa sociedade frequentemente embriagada de consumo e prazer, de abundância e luxo, de aparência e narcisismo Ele chama-nos a um comportamento sóbrio, isto é, simples, equilibrado, linear, capaz de singularizar e viver o essencial Num mundo que demasiadas vezes é duro com o pecador e brando com o pecado A necessidade de cultivar um forte sentido da justiça, de buscar e pôr em prática a vontade de Deus No seio de uma cultura da indiferença, que não raramente acaba por ser cruel O nosso estilo de vida seja, pelo contrário, cheio de piedade, empatia, compaixão, misericórdia Extraídas diariamente do poço de oração Como os pastores de Belém, possam também os nossos olhos encher-se de espanto e maravilha Contemplando no menino Jesus, o Filho de Deus E diante dele, brote dos nossos corações a invocação Mostra-nos, Senhor, a Tua misericórdia Concede-nos a Tua salvação O amor nasceu em meio ao frio De uma noite sem um lugar Para ficar desaconchego, sim Palhas pra deitar E ao Seu redor Os animais que ali moravam Mesmo sendo rei Pobre se fez Só por amor Simplesmente amar É o que importa Para quem quiser servir Simplesmente amar É a condição maior Suprema do servir Eis a verdadeira vocação Simplesmente amar O amor cresceu em meio a nós E ao homem se igualou E ao homem se igualou Não procurou Seus interesses, não O próximo quis Lavar os pés Como sinal de igualdade Na cruz Na cruz se entregou Na cruz se entregou E perdoou Só por amor Simplesmente amar Simplesmente amar Simplesmente amar É o que importa Para quem quiser servir Simplesmente amar É a condição maior É a condição maior Suprema do servir Eis a verdadeira vocação Simplesmente amar Como dizer, Senhor, te amo Sem mesmo vê-lo Sem mesmo vê-lo E ser incapaz De amar o outro Que está ao lado E se pode ver O que não ama Não conhece a Deus Porque Deus amou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rezemos Em atitude de contemplação Ao presépio Te pedimos Virgem Mãe Oh Maria Mostrai-nos Jesus Para que tenhamos Uma vida sóbria Misericordiosa E fiel Simplesmente amar É o que importa Para quem quiser servir Simplesmente amar É a condição maior Suprema do servir Eis a verdadeira vocação Voltaremos a nos encontrar Aqui pela Paulinas Web Rádio No próximo programa Neste mesmo horário Um grande abraço E até lá Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Olá Aqui é Andréia Zanardi Do grupo Cantores de Deus E juntamente com Renato Palão Irmã Bárbara Santana E frater Fabrício Oliveira Convido você A ouvir o novo volume Do Cantando os Evangelhos Do Tempo Comum B Jesus com o seu povo Num fato tão normal Ouça nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas Comep Paulinas Web Rádio 24 horas Com você no ar Bonsoue acher Ouça Protégime Ouça 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 numbers Ouça Ouça Ouça